DJ VS que faz as putas descer DJ do baile de sarra biraca Bota, bota minha pirava pra fora, vai! Chupou minha pica vira, bota minha pica vira, vai pra fora, vai Chupou minha pica vira, bota minha pica vira, bota minha pica vira, vai pra fora, vai DJVS que faz as puta descer Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile, te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile, te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile, te sarra a piroca Bota minha piraca pra fora, vai! Chupa minha briga, vira Bota minha piraca pra fora, vai! Chupa minha briga, vira Bota minha piraca pra fora, vai! Chupa minha briga, vira Chupa minha briga, vira